Dica rápida de produtividade aqui no Logic Pro da Apple. Já vou direto para ele. Aqui eu coloquei esse som que eu tirei da biblioteca de Loops. Então, nessa faixa aqui, os dois sons são iguais, nessa faixa aqui eu coloquei o Chroma Verbe para dar uma reverberação. E nesse aqui eu só coloquei uma equalização um pouco diferente. Essa dica serve para quando você quer comparar duas faixas. Geralmente, eu vendo o pessoal usando, acontece o seguinte, a pessoa dá o play com o solo ligado em uma e rapidamente tira o solo de outra e coloca na de baixo. Só que você vai perceber, eu vou dar o play aqui agora, que não é tão prático, porque você perde um pouco da concentração no que interessa, que é a alteração que você fez. Vamos lá. Vou tentar fazer esse procedimento para você ver que dá para melhorar. Então, vou dar o play. Está vendo que dá uma diferença entre um e outro? Mas a dica aqui é, se você mantiver a tecla Option ou Alt pressionada com uma das faixas em solo e ainda mantendo pressionada, clicar no solo da de baixo, essa mudança vai ser instantânea. Então, você pode passar de uma para a outra segurando o Option. Então, eu vou te mostrar como funciona. Vou dar o play. Muito prático, não é? Então, agora você pode fazer essa comparação. Aqui eu coloquei muita diferença entre um e outro, mas geralmente quando a gente aplica uma equalização ou até um parâmetro diferente de Reverb, fica ainda mais difícil. Então, usando essa tecla Alt ou Option, segurando e apertando o solo aqui, vai ficar muito mais fácil esse tipo de comparação. Então, até o próximo vídeo, tenha uma excelente semana e tchau!